Boa noite meninas, tudo bem com vocês? Eu sou a Paula Toledo e esse é mais um vídeo aqui do meu canal Modelagem Fácil e hoje eu vou ensinar para vocês um modelo bem prático de saia, bem versátil que a saia é pareô ou saia envelope. É um modelo de uma saia reta, simples, só que ela tem a frente mais curta, atrás mais longo e tem um babado todo em volta de toda a saia, em todo o entorno da saia tem um babado. E antes da gente passar para o molde, eu quero pedir para vocês que já se inscrevam aqui no canal, deixem o seu gostei e também compartilhem com os amigos. Então vamos passar agora ao molde. Vou colocar meus óculos que senão eu não enxergo nada. Então meninas, aqui está a saia, ó. Esse modelo aqui, esse aqui nós já fizemos, né? Eu cortei e a minha irmã costurou, ó. Ela é bem bonita. Tem essa faixa aqui que faz o coso, depois já fica essa parte para você fazer um laço aí na lateral da saia e tem babado embaixo, ó. Agora nós vamos passar a modelagem dessa saia. Então aqui está, meninas. Você só precisa ter um molde de uma saia reta, né? Como essa. Aí essa é a metade das costas, tá? Então eu vou precisar de uma frente inteira, ó. Precisar da frente inteira, né? Aqui está a lateral da saia e eu vou precisar dessa frente inteira para eu fazer o molde. Vou mostrar para vocês porquê, ó. Eu preciso que ele fique desse formato aqui. Ó. Aqui está a cintura. Aqui está a cintura, né? Então uma parte para cá, outra parte para lá. Então eu preciso de uma parte inteira, porque eu preciso que ela fique transpassada. Se fosse só a metade, ficaria assim. Aí com essa parte do transpasse, ele fica assim. Agora eu vou mostrar como fazer para que o molde fique assim. Então o que nós vamos fazer aqui? Tentando achar uma posição aqui que dá para vocês verem. Ó, então eu vou pegar aqui da cintura, eu vou até a barra. Vou fazer um risco arredondado aqui, ó. Não precisa de medida, é só você ir fazendo arredondado. O risco da cintura até a barra. Ó, dá para ver? Vou riscar mais um pouquinho para ver se... Para ficar mais nítido. Fazendo aqui com giz de cera, porque dá para fazer mais... Para aparecer melhor. O lápis é muito apagado. Como eu estou gravando esse vídeo à noite, não dá para ver. Ó, assim. Então ele vem aqui da cintura. Da cintura aqui arredondado e vai até a barra. Depois eu vou cortar. Vou tirar essa parte aqui. Então ficou assim. Ele vai ficar nesse formato aqui. Aqui a lateral. E aqui é a parte do transpasse onde vai o babá. Certo? Então meninas, aqui tá. Como fica, tá vendo? Então fica uma voltinha, ó. Aqui da cintura até o outro lado. O outro que vai por baixo, a mesma coisa. Transpasse. E aqui vem o babado, né? Parece que tá curta, mas não tá. Ela fica mais ou menos ali na altura do joelho. Se você quiser mais comprido, daí você tem que aumentar o comprimento da saia. Ou mais curta tem que diminuir, tá? Esse aqui que eu estou fazendo é o tamanho G. Como ela é na malha, ela veste até o GG. Veste do M ao GG, certo? Então a cintura, ela tem 40. Né? O total. E o quadril tem 50. Certo? Certo? Agora eu vou mostrar pra vocês o babado. Certo? Como que nós vamos fazer o babado. Pra que ele fique bonitinho daquela forma. Então o babado, pra aquela saia, pra esse tamanho de saia, pra fazer toda a volta, que vai desde a parte lá, né? Da frente, vem. Que vai fazer toda essa volta aqui, ó. Dos dois lados, passa pelas costas, volta novamente e vem pra frente. Eu vou precisar dele, eu até anotei aqui no caderno, ó. Acho que não dá pra vocês verem, porque eu escrevi com caneta. O babado 1,86 de comprimento total. A metade dá 94 e a metade de 94 dá 44. Então eu vou trabalhar com 44. Tá? Porque eu vou... Tá dobrado o meu papel aqui no meio, ó. Eu dobrei o papel, pra eu poder tirar esse babado daqui, certo? Então, ó. Ele precisa ter aqui, mais ou menos, 44. Certo? Então eu já fiz um risco aqui, ó. De 40 no 44, né? E agora eu vou marcar 34 que deu daqui, ó. Daqui, aqui deu 34, tá? Então eu vou contornar todo o meu babado com 34. Vou desse bico aqui no papel. Eu vou 34, vou rodando e vou marcando com a fita mesmo, tá? Vou rodando e vou marcando. 34, 34, 34, 34. Até chegar no final. Essa é a parte que eu vou pregar na saia. Aqui só tá uma quarta parte. Daí eu vou... Esse babado vai sair uma metade. E dessa metade eu vou cortar duas partes. Porque atrás ele vai ter uma costura. Ali no meio da costa ele vai ficar com uma costura. Tem também como fazer esse babado inteiro. Mas esse molde que eu tô fazendo aqui não dá pra fazer ele inteiro. Nós temos que cortar ele. Aqui é 24, tá? O tamanho do babado. Então você vai marcar também. Desses pontos pretos de cima, você vai marcar 24. Aqui vindo pra baixo aqui. Que é a altura do babado. 24, 24, 24. Puxar um pouco o papel aqui, senão não dá pra eu ver. 24 e 24, certo? Então eu marquei aqui, ó. Não sei se dá pra ver. Ó, 24. É, marquei aqui, né? O total foi 44. 24 e a altura do babado, 24. Então agora eu vou cortar esse babado. Vou tirar ele daqui. Tirando ele então do... Aqui do papel. Então lembrando que eu preciso que esse babado tenha 44 nessa parte aqui. Que é a que eu vou pregar na saia, certo? Então 44 deu aqui, ó. Então esse aqui tá grande. Então eu vou cortar ele nessa parte aqui e deixar ele só com o tamanho que eu preciso. Então eu corto ele mais pontudinho assim. Aí eu cortei, né? Agora eu vou ver aqui o tamanho que ele ficou. Ele ficou nesse tamanho aqui. Ó, né? Ficou um babado assim. Não sei se dá pra vocês verem aí. Ficou um babado godê, certo? Ficou um babado godê, ó. Só que ainda não é bom pra gente colocar ele no... Na saia, entendeu? Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer alguns cortes nesse babado meu aqui. Eu vou fazer... Não precisa ter muita medida. Mais ou menos uma distância de 12. Você faz uma distância de 12. 12. 12. E aí você vai fazer esses cortes. 12. Dá pra ver? Ó. Fiz três risca aí, de 12. Não precisa ter muita medida. Eu só medi 12 em cima. Agora eu vou cortar esse babado, mas eu não vou separar. Tá? Eu vou até em cima. Corto, mas não separo. Chego até em cima, não separo. Só corto de baixo pra cima. Não deixo ele separar. Entendeu? Vai ficar assim todo repicadinho, ó. Tá vendo? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos aumentar. Nós vamos aumentar aí. Ah, e aqui no meio também eu vou fazer um corte, ó. Nós vamos aumentar a roda desse babado. Não a parte de cima aqui, onde eu encaixo na saia, certo? Aqui não. Aqui eu não vou mexer. Eu vou aumentar apenas a volta dele, pra ele ficar mais amplo, pra ele ficar mais bonito, né? Vai ficar aquele jabou, bonito. Mas só que essa forma é fácil de fazer. Tem umas formas que você faz também com ali tipo um círculo, né? E é uma forma assim que não é muito fácil. Não é qualquer pessoa que aí tem prática pra fazer. Mas eu vou ensinar também esse babado pra vocês, meninas. Só que agora nós vamos fazer com esse mesmo. Então eu vou mostrar pra vocês. Aí eu vou colar. Então aqui agora, eu vou colar umas faixas aqui de papel pra aumentar. Ó, daí você corta uma faixa assim quadrada. Ó, me cola aqui. Onde ficou essa abertura, certo? Então, meninas, olha. Já fiz aqui o babado, né? Tá vendo? Ficou uma roda quase fechada. Porque eu fiz aqueles cortes, ó. Mas tá aberto aqui. Eu fiz aqueles cortes e fui colocando essas emendas, ó. Né? Eu coloquei umas emendas aqui, ó. Tá? Coloquei umas emendas. De mais ou menos 12 centímetros aqui embaixo. E fechando aqui. Como eu falei pra vocês, aqui não mexe. Só abre em volta e vai colocando aquelas nesgas, né? Pra ampliar mais o babado do lado de fora. Então agora o que nós vamos fazer? Ele ficou assim todo feio. Daí a gente vai tirar aqui essas sobrinhas de papel, né? Que ficaram. Mas não tem problema que ele fique feio. Aí você vai lá. Cortando aqui, arredondando, né? Porque eu coloquei os papéis do quadrado mesmo. Então não tem problema. Aí você vai cortando e arredondando ele, ó. Aí limpei ele já, deixei aqui, ó. Né? Aqui do lado de dentro também passou um pouquinho. Vou tirar. Pronto. Então um dos lados aqui, ó. Um dos lados eu vou precisar que ele esteja mais fino. Por quê? Porque eu vou pregar lá na... Vou pegar pra vocês verem aqui da saia, ó. Aqui, deixa eu ver se dá pra mostrar. Aqui ele é mais fino, né? Onde começa aqui, ó. No cos. Ó. Ele é mais fino. E depois ele vai ficando mais gordinho e vai descendo. Mas nas pontas, onde você prega no cos, ele é mais fino. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui no cos. Aqui na ponta do babado, ó. E venho pra cá, ó. Fazendo um risco e se encontrando com esse aqui, ó. E aí, eu vou cortar essa ponta aqui. Eu vou deixar ela mais fina. Vou deixar ela mais fina, ó. Vou cortar aqui. Venho pra cá. E vou cortando. Pra ele ficar mais fino aqui. Então, meninas, olha. Depois de pronto, ele ficou assim, ó. Tá vendo? Ele fica com essa parte mais fina, que é a parte que eu vou pregar no cos da saia. Depois ele vem dando a volta. E aqui é a parte onde eu vou emendar as duas partes, que vai ser o meio das costas. Então, eu vou precisar de duas partes dessa pra eu formar o babado total. Lembrando que vai ter, então, essa emenda aqui, certo? E eu vou cortar essa saia também. Nós vamos cortar e costurar, tá? No próximo vídeo. A minha irmã que está me ajudando vai ajudar com a costura, né? E nós vamos cortar e costurar pra vocês verem como monta. É uma saia de malha, bem simples. Então, essa aqui é a parte da frente. Essa é as costas e o babado. E a faixa, né? Que nós vamos precisar dessa faixa aqui. Mas isso a gente corta na hora, não precisamos de um molde. Que é essa faixa aqui, eu tiro ela de mais ou menos... Eu tiro na largura do tecido, entendeu? Duas faixas ali no... O tecido tem 1,40, né? De largura. Então, o tecido tem 1,40 de largura. A maioria dos tecidos, né? Esse que nós vamos fazer é uma malha. Uma dos colai, que é muito bonita. Ó, tem uma estampa muito bonita. Eu gostei muito dessa estampa. Uma cor assim, clara. Agora pro verão. Então, no sentido aqui da largura do tecido, você já tira a faixa. Antes de você cortar a saia, você já tira duas faixas, né? De 20 centímetros pra fazer aquela faixa lá. Porque senão depois você tem que fazer muita emenda e fica feio. Certo? Então, por hoje é só. Aí o próximo vídeo, então, vai ser do corte e da costura da saia. Um beijo pra todas e boa noite.